Oi gente, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto não muito legal, na verdade é um assunto horrível pra mim mas que eu achei necessário falar por eu ser da área da saúde e compartilhar diariamente conteúdos com vocês a importância e porque assim eu vejo muitas pessoas bacotando, adiando isso, que é os exames de rotina então vai ser o assunto, vai ser sobre a importância de você fazer os exames de rotina por quê? Eu vou dar uma resumida pra vocês a gente sempre faz os exames de sangue anualmente, desde quando os meninos nasceram a gente faz neles também e é horrível, não é horrível fazer exames de criança, dá gente a mim, mas de criança é pior mas é muito importante você fazer, então eu vejo muitas pessoas, como eu já falei eu vejo muitas pessoas adiando isso, deixando pra depois como se não fosse importante então, há seis meses atrás, eu vou dar só um resumidinho há seis meses atrás, a gente fez os exames de sangue dos meninos, então veja só, não faz nem um ano porque é recomendado você fazer anualmente mas fazer só seis meses que a gente tinha feito, mas também Deus coloca a mão em tudo tudo é na hora certa de Deus então a gente resolveu fazer o exame de sangue deles quando a gente fez o exame de sangue deles, o de uma filha deu normal o de Gabriel deu uma alteração na glicose que você faz o exame de sangue, né? a maioria pede a glicose, né? que é o exame básico mesmo então na glicose dele deu uma glicose bem alta deu uma glicose 144 só que como o Gabriel não estava em jejum o recomendado é até 100, certo? mas só que ele não tinha conseguido fazer o jejum porque na hora ele tomou o leite que a gente nem ia fazer o exame de sangue desse dia porque tinha dado errado mas aí eu dei o leite a ele só que depois surgiu uma vaga e aí a gente foi fazer, fez eu e os meninos e aí como o Gabriel tinha tomado o leite é normal ter dado um pouquinho a mais porque ele não estava em jejum no caso assim, sempre que dá acima de 100 você tem que levar do exame, né? se der uma alteração, não é normal então você tem que fazer o exame então foi isso que aconteceu o Dena Júlia deu normal aí a gente ensinou por isso porque o Dena Júlia também tinha tomado o leite que ela toma de manhã e o Dena Júlia tinha dado normal e o Dena Gabriel tinha dado essa alteração aí a gente, duas semanas depois foi isso quando a gente conseguiu fazer o outro exame de sangue dele e eu consegui fazer um jejum maior eu consegui dar 5 horas eu recomendava que são de 8 horas mas por ele ser criança eu ainda consegui de 5 horas, né? mas o que se esperava? que nesse exame de 5 horas como ele tinha ficado mais tempo de jejum a glicose tivesse dado mais baixo mas o que aconteceu foi o contrário a glicose dele deu 290 grôs do exame anterior quem não sabe a hemoglobina glicada ela é medida é para medir o açúcar dos 3 últimos meses do corpo então às vezes a glicose ela pode dar um resultado falso porque a glicose ela só é medida do açúcar no sangue nas últimas 4 horas né? então por isso é sempre bom você fazer a glicose e também a hemoglobina glicada como eu falei é o açúcar no sangue dos últimos 3 meses e aí a hemoglobina de Gabriel deu 12 o normal é 6 veja só até 6 a partir de 6 na verdade o normal é menos de 6 a partir de 6 a pessoa já é considerada diabética o de Gabriel deu 12 então quando a gente viu essa hemoglobina de 12 a gente viu que realmente Gabriel era diabético então imagina só o turbilhão de sentimentos o desespero porque na hora eu me desesperei eu chorei muito porque gente é uma criança com diabetes para uma pessoa para um adulto já é difícil imagina só uma criança ter diabetes enquanto essa nutrição eu fiquei pensando o que é que eu fiz de errado para ele ter diabetes na hora que a gente descobriu eu fiquei tipo meu Deus eu quero que eu dava esse menino mas no caso o dele é o diabetes tipo 1 que é por questão genética então não era nada de alimentação até porque gente Gabriel tem um ano e 10 meses ele não consome açúcar então para uma pessoa para ele ter diabetes ele tem que comer como a pediatra mesmo disse ele teria que comer um bolo em cada reversão era um quilo de açúcar todo dia que ele tem que comer para um ano e 10 meses estar com diabetes o que não era o caso então depois passou esse sentimento de culpa que eu estava sentindo porque na verdade ninguém tem culpa do que aconteceu como eu falei é uma coisa genérica a diabetes tipo 1 e assim a gente correu para a pediatra no mesmo dia que saiu o resultado do exame a gente já foi para a pediatra que já encaminhou para o endocrinologista o antirão endocrinologista que mediu lá a glicose dele estava em 400 então veja só isso 400 depois que ele comeu foi para 600 então vejam só isso o perigo que era isso o médico mesmo falou se tivesse morado mais um dia ele ia entrar em uma cetoacidose que é uma complicação da diabetes então vejam a importância que o exame de sangue teve na vida de Gabriel em primeiro lugar Deus claro mas gente eu acho assim minha fé em Deus é maior de tudo mas eu acho que Deus ele faz a parte dele mas ele espera que nós façamos a nossa também a gente pode até eu vou até mencionar isso com vocês na passagem que Deus ele ressuscita Lázaro ele manda os homens tirar a pedra Deus tinha o poder de tirar a pedra porque imagina se Deus ele ressuscitou Lázaro o mais difícil ele fez o milagre maior ele fez mas ele manda os homens tirar a pedra por quê? porque nós temos que fazer a nossa parte também então não adianta só a gente pedir as coisas da Deus e a gente não fazer a nossa parte e a gente não se cuidar né então veja só só pra finalizar o assunto porque senão fica muito grande depois eu vou posso até trazer mais atualizações pra vocês Gabriel tava sem sentir nada gente nada 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 o menino não aparentava o que aconteceu foi que na última semana isso no domingo a gente fez o exame na quarta-feira no domingo ele começou a pedir mais água mas ele já tomou muita água durante o dia então a gente achou normal e também o xixi que o xixi começou a passar bastante toda noite tava passando mas a gente tinha trocado a marca da fralda então foi a coincidência que a gente achou que era fralda que era ruim então a gente a fralda é ruim não imaginou nunca quer que imaginar que um bebê ia ter diabetes então assim foi uma coisa muito rápida e ele deu também um perquinho de peso só que como ele tá crescendo a gente achou também né que como ele não para e fica o dia todo brincando a gente achou que era isso que ele tava crescendo mas não em duas semanas ele perdeu 2kg então é tudo muito muito rápido gente graças a Deus ele tá fazendo tratamento com insulina tá não é fácil não vou dizer pra vocês que é fácil porque não é mas eu resolvi compartilhar com vocês realmente pra vocês verem gente que é muito importante você fazer o seu exame então se você não fez o seu exame faz tempo que você fez gente faça urgente sério faça cuide-se de você no caso de Gabriel a diabetes é o tipo 1 né a questão genética mas a população brasileira 50% da população que tem diabetes não sabe que tem diabetes isso é uma coisa muito muito séria gente porque as pessoas elas não se cuidam as pessoas elas não fazem exame elas não cuidam da alimentação não faz o exercício físico entendeu gente então a gente tem que fazer a nossa parte e é isso então esse foi o assunto né que eu resolvi falar pra vocês pra mostrar a importância realmente de se cuidar de fazer o seu exame eu vou compartilhar muito desse assunto aqui com vocês sobre diabetes porque eu sei que muitas pessoas que tem muitas mães também que descobrem ficam desesperadas mas que graças a Deus né a medicina também vai avançando muito então é possível sim cuidar é possível sim ter uma vida normal né com a diabetes e é isso gente é isso gente